Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Um empresário foi morto hoje dentro de um banco em Cuiabá por um vigia da agência. O motivo do crime ainda não foi esclarecido, mas testemunhas afirmam que eles tiveram um desentendimento momentos antes do homicídio. O crime aconteceu nesta agência em uma das avenidas mais movimentadas de Cuiabá. Adriano Henrique Mirisael era cliente do banco e foi morto pelo vigia, identificado como Alexandro Abílio de Farias. Este vídeo amador, feito por um dos clientes, mostra a vítima com várias perfurações, inclusive uma no rosto. Depois de ter matado o cliente da agência, o vigia ainda arrebentou o vidro buscando a rua. Aqui ele encontrou um motociclista, o rendeu e fugiu levando a moto dele. Aí eu vi ele saindo daqui do banco, arrancando o colete, arrancando o boné. Aí ele foi na minha direção, só colocou a arma assim e falou assim, irmão, desce da moto que eu acabei de matar um cara ali agora e só quero sua moto. Aí eu olhei para ele e falei, cara, deixa a moto jogada em qualquer lugar por aí. Ele falou, não, você pode ficar tranquilo que sua moto você vai recuperar. Adriano era dono desta cantina italiana, localizada na região central de Cuiabá. A polícia ainda investiga os motivos que levaram à morte do empresário. No entanto, alguns funcionários que não quiseram se identificar, disseram que os dois já haviam tido desentendimento na agência. Não foi levantado assim o motivo realmente da discussão. Houve uma discussão acerca de algum procedimento de segurança, provavelmente, mas não foi levantado a fundo se já havia algum desentendimento entre ambos. Aparentemente era um vigia bastante calmo, tinha uma rotina muito idônea no trabalho. E aí E aí E aí